Desde já vai deixando aí o seu like, galerinha, taque o dedo neste like aí desta aula pra nós, né? Aqui é o vosso amigo professor Eliseu e nós vamos estar falando um pouquinho sobre a Guerra Franco-Prussiana depois nós vamos na sequência da Primeira Guerra Mundial que já tá tudo aqui só na ponta da agulha, galerinha então, olha aqui, galerinha, ó, vejam esta parte verde nós vamos ter relacionada à Guerra Franco-Prussiana então, esta guerra, galerinha, ó, esta, vamos lá, galerinha, esta guerra Franco, galerinha, ó, Franco-Prussiana vai acontecer, galerinha, na região da Europa, galerinha vai acontecer na região da Europa, galerinha região da Europa, próxima à questão da Alemanha, França mais ou menos naquela região ali então, veja aqui, galerinha, esta Guerra Franco-Prussiana veja aqui, que é uma disputa por território entre França verso o território prussiano, né? o território da Prússia, que é hoje o país Alemanha, viu? porque até então, a Alemanha ainda não tinha sido tornada o país eu quero que vocês entendam bem disso a França já era muito tempo formada já país então, perceba que esta Guerra Franco-Prussiana depois desta guerra, que a Alemanha vai formar-se país vai tornar-se país e até então, não era país então, galerinha, esta guerra de 1870 a 1871 é o período aqui desta guerra em 1871 em diante é que a Alemanha vai tornar-se país definitivamente então, percebam aí que essa Guerra Franco-Prussiana esse território da Alsácia Lorena é o território disputado uma região rica em minérios, de ferro, carvão e tudo mais então, percebam que aqui, galerinha é a região da Alsácia Lorena que estava envolvida essa Guerra Franco-Prussiana entre a França e o Império Prussiano que depois o Império Prussiano vai tornar-se vários países da Europa, galerinha então, para vocês terem uma ideia aqui, então percebam, galerinha que nós vamos ter aqui esse território Império Prussiano essa região da Alsácia Lorena que foi a disputa do Império Prussiano então, aqui está um detalhezinho desse slide aqui nós vamos na sequência então, galerinha veja aqui, ó a guerra vai acontecer em 1870 a 1871, galerinha vai ser o período desta Guerra Franco-Prussiana, galera então, não esqueçam aí e a Alemanha vai sair vitoriosa a Alemanha sai vitoriosa e ela vai recuperar o Império vai recuperar esta região da Alsácia Lorena e ela vai se tornar uma das nações poderosas só vai ter uma queda maior quando acontecer a Primeira Guerra Mundial que será culpada e isso vai ter um revanchismo então, este Império Alemão vai se tornar poderoso, galerinha na região da Europa para vocês terem uma uma ideia então, essa paz vai ser assinada em 10 de 5 de 1871 na cidade de Frankfurt então, esse não esqueçam quando falar de tratado de Frankfurt vai ser aí o final desta Guerra Franco-Prussiana viu? então é só colocar aqui tratado de Frankfurt galerinha esse Frankfurt vai ser aí final do conflito final do conflito Franco-Prussiano aí a Guerra Franco-Prussiana então vocês estão tendo um detalhezinho bem aí do que foi essa Guerra Franco-Prussiana né algo aqui mais rápido para vocês para vocês galerinha ter uma ideia do que foi a Guerra Franco-Prussiana então não esqueçam que esse tratado os franceses teriam que devolver o seu território de antes que era Alsácia-Lorena e também pagamento de indenização de 500 milhões de francos ou prussianos cessar ó cessamos ao império alemão né dos territórios da Alsácia-Lorena essa cessão era a devolução dos territórios da Alsácia-Lorena que era da Prússia né do território dos germânicos que a França tinha tomado lá por Luís XIV né para vocês terem uma ideia então veja aí ó ocupação por tropas alemãs em certas partes do território francês galerinha ó enquanto a indenização não fosse paga reconhecimento de William I como imperador alemão galerinha para vocês terem uma ideia então dá uma pincelada rápida aqui sobre a Guerra Franco-Prussiana galerinha veja aí ó depois desse aqui nós já vamos exercitar um pouquinho três questõezinhos ó a vitória alemã foi indiscutível galerinha ó e tornou o império alemão o mais poderoso do continente aqui ó da Europa então aqui é uma repetência é do conflito né então a paz foi assinada aí então aqui vejam aqui vou só detalhar rapidinho para nós nós irmos exercitar porque aqui é uma repetência da do slide anterior então vejam ó Alsácia Lorena uma região né rica em recursos minerais recursos minerais para vocês terem uma ideia o carvão ou ferro né que vai tornar-se a Alemanha uma grande potência desse contexto aí né depois que ela vai tornar-se país porque essa região vai retornar para ela então vejam aqui Alsácia Lorena região rica em minérios né minerais ferro e carvão e ah não esqueçam do tratado de Frankfurt então Alsácia Lorena retorna retorna aos germânicos viu porque esse território eram deles germânicos então aqui é a questão da Prússia né vai recuperar e vai essa essa guerra aqui Alemanha vai tornar-se uma grande poderosa né poderosa e vai agora formar o império alemão né vai tornar-se uma grande potência que a França vai ficar ainda de olho né a França vai ficar de olho os próprios britânicos do Reino Unido e Inglaterra vai também ficar então galerinha vamos exercitar essa questãozinha básica né percebam aí vejam aí ó leia os itens abaixo que se referem a possíveis resultados imediato da guerra ó da guerra franco prociana galera então nós estamos falando da guerra franco prociana é percebam um detalhe vocês podem eliminar alternativa vou ensinar vocês a eliminar uma questão dessa que é mais rápida ó veja aqui ó o item 1 a ocupação imperialista da Argélia pela França galerinha esse texto da guerra franco prociana não se refere da França ocupar a Argélia se você for ver aqui ó esta guerra franco prociana vocês podem até anotar vai ser na Europa galerinha na Europa então bem aqui ó a França vai tomar aqui é a Argélia no período do imperialismo então nós não estamos falando de imperialismo ainda vou trazer um resumo rapidinho do imperialismo e de algumas questões pra vocês fixar então vejam isso nós estamos falando de guerra franco prociana não tem nada a ver do imperialismo na Argélia não tem nada a ver da guerra franco prociana então você eliminaria essa aqui ó eliminaria essa galerinha eliminaria essa e eliminaria essa veja aí galerinha como uma questão se vocês prestar atenção no enunciado como deu pra eliminar três alternativas então agora nós vamos vocês tem que ler as outras duas pra ver qual que é a correta veja ó a fundação da internacionalização pelos estados socialistas da Austrália galerinha se vocês perceber aqui a guerra franco prociana vai ser um conflito entre a Prússia a Alemanha hoje e a França então vocês teriam que ler as duas pra verificar qual é a menos a mais correta então veja o terceiro ó pra vocês terem uma ideia o que diz aí a terceira o terceiro item o fim do segundo império francês de Luiz Bonaparte e a instauração do segundo Reich né essa questão do segundo Reich é o que vai concretizar aqui ó podem ver que nós vamos ter Otton von Bismarck né o chanchelé Bismarck alemão né é pra vocês terem uma ideia então é se vocês ficariam em dúvida né mas vocês teriam que verificar a mais correta então aqui nós vamos ter Luiz Bonaparte que era descendente de do próprio Bonaparte da França né então vejam aqui então seria a letra C galerinha ó então tenham cuidado porque às vezes uma alternativa dá pra vocês eliminar agora tem outros que vocês tem que ficar de olho então se você perceber aqui vai tornar-se um império né vai tornar-se uma grande nação fortalecida então vocês eliminariam esses dois aqui a fundação da internacionalização dos estados nacionalista né nacionalsocialista da Austrália né isso aqui não é nacionalista nós vamos ter capitalista então a letra a letra C olha o que diz o segundo ó podemos dizer que do ponto de vista político então eu quero ver agora político a guerra franco-prossiana galerinha o que que ela se refere ó possibilitou a união dos troncos austríacos e prossianos galerinha aqui não fala né não fala verifique direitinho tem um cuidado não fala guerra franco-prossiana não vai ser isso se você perceber no final da guerra ó no final deste conflito né deste conflito entre França e a Prússia a Prússia vai fazer o que profe ó vai receber de volta a Alsácia Lorena a Alsácia Lorena que era um território deles pra vocês terem uma ideia então vamos ver a B fortaleceu o império francês não galera não fortaleceu aqui foi derrotada foi derrotada então vejam que é uma questão ó então essa bem aqui vocês eliminariam ela porque ó fortaleceu o império francês não a França foi derrotada fortalece o império prussiano desencadeou a primeira guerra mundial não apesar que vai ter consequência do revanchismo então a guerra franco-prussiana não vai fazer aquilo que vai desencadear vai ser a disputa por territórios e também o assassinato de Francisco Ferdinando que eu vou falar na sequência vamos ver aqui ó o D fortaleceu os estados alemães recém-unificados e possibilitou a criação do segundo reche galerinha ó olha a resposta essa bem aqui ó a Alemanha vai ser unificada se você perceber no final da guerra a Alemanha vai ser unificada galerinha ó viu a Alemanha vai ser unificada então vejam aí a resposta letra D não houve nenhuma repercussão sim vai ser porque ó vai perder território vai perder território qual foi professor o território que a França perde esse território bem aqui ó então essa letra D ela está incorreta então vamos para a terceira aí para a gente concluir ela o que diz ó uma das principais resoluções do tratado de Frankfurt galerinha esse tratado vai ser afinado no final da segunda no caso da guerra franco-prussiana então esse tratado franco-prussiano vai ó beneficiar beneficiar a Prússia viu porque porque ela vai beneficiar professor porque esse tratado aqui a França vai devolver a Alçaça Lorena de volta viu então vamos lá o que diz a letra A na formação da União Europeia galerinha a formação da União Europeia né geografia aqui ela vai acontecer no final desse intervalo da segunda guerra mundial terminou a segunda na sequência a União Europeia vai ser formada viu não tem nada a ver com o tratado aqui letra D criação da Organização das Nações Unidas a ONU não galerinha a ONU vai ser criada depois da segunda guerra mundial na prisão de Napoleão Bonaparte na ilha de Santa Helena não galerinha Napoleão Bonaparte vai ser preso depois do congresso de Viena isso aqui é outro assunto e quem estava envolvido aqui na guerra franco-proceano não era Napoleão Bonaparte era o sobrinho dele que era Luiz Bonaparte vocês podem anotar Luiz Bonaparte que era descendente aqui sobrinho de Napoleão Bonaparte letra D na ocupação militar do território alemão pelo francês não foi o inverso foi o contrário viu galerinha foi o contrário porque o território esse território que era da França é a Alemanha que vai ocupar então galerinha olha aqui que questãozinha mais dada é a letra E galerinha na anexação da região da Alsace-Laurena pelo império alemão então olha aqui os detalhes vocês podem estar fazendo detalhe galerinha dentro da questão que vocês não se perdem então quando você estiver fazendo uma prova do professor de vestibular não importa qual tipo de prova vão fazendo esses detalhes na prova só pede permissão para o professor se pode fazer ou não então isso aqui é o ideal porque você fazendo você vai entender direitinho você vai vai anotando os detalhes você lembrou um detalhe aqui anote porque senão você esquece então com detalhe tem como vocês matarem uma questão às vezes mata às vezes não depois eu vou estar mostrando algumas questões que vai beneficiar vocês aí galerinha não esqueçam isso aqui é uma revisão da guerra franco para oceana que isso vai estar ajudando para que aconteça também a primeira guerra mundial aí tem uns exercício para fixar na mente desse conteúdo galerinha desde já o professor Alize agradece vocês compartilhe esta aula deixe o like e não esqueça se você ainda não é inscrito de se inscrever no canal ative o sino para que você receba todas as aulas postadas no canal galerinha tem semana que eu vou estar fazendo mais aulas do que as outras mas no máximo duas aulas por semana eu estarei postando do canal no canal mas dificilmente vai ser só duas pode ser até mais aulas então galerinha fique de olho no canal deixa o seu like compartilhe esse vídeo e fui até mais aulas até mais aulas até mais aulas e aí